José Irmão Apereira, o famoso bichinho, Biro, Biro como conhecido. Hoje é a sexta festa de compraternização da equipe do pessoal da DG, da DIAIC, comandada aí pelo nosso querido Reisinho e também pelo Hélio Domingo. Ano de 2023 terminou a arbitragem e você que já está há um tempo até afastado, como é que você avalia tudo isso aí? O que é que você vê? O que é que está faltando? O que pode melhorar? Como é que você pode ainda nesse pixel participar ou simplesmente acompanhar? Onde você pode ser incluído nesse trabalho? Meu caro colega, bom dia. É o inicio do Brasil de estar ao seu lado. Eu vejo a arbitragem amador, como é que em outras palavras, uma luta, uma briga, tem um sentido. Os árbitros dão tudo de si, tem de campo, ninguém quer ajudar, ninguém quer valorizar, só quer os criticar. E os que esticam a gente, nós temos qualidade, porra. Eles não têm qualidade de criticar, só tem que ter respaldo, tem que ter respaldo, tem que ter respaldo, tem que ter respaldo, tem que ficar no meio do público. Você tem que criticar, é ocultamente, não publicamente. Porque nós temos bons hábitos aí, temos bons hábitos, só que falta o quê? Trabalhar mais em cima, lapidar, porque eles não passam. Só uma regra botar para você, você não vai precisar nada. Está entendendo? Até que tu lê para marcar a foto, eu falo, ai, me dê, 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 me dê. Para procurar notícias boas, divulgar o amador, que é isso que fica. O amador é que, só que os princípios jogam os caras lá, ninguém liga, ninguém ajuda, ninguém fala ou não. Só o princípio. E muito obrigado. Mas antes, eu quero saber uma coisa de você. Você sabe, como é que você vê aí essa questão de agressão a ato? Inclusive, nessa semana passada, teve agressão a ato lá no campeonato subsídio com o ataque. Você acha que isso aí tem alguma solução? Como é que poderia ver? O que deveria ser tomado para melhorar, pelo menos aliviar um pouquinho e evitar? Porque o ano 24 começa e já começa com agressão. Coisa chata, né? Conte bem. Se determinado departamento tivesse a coragem de eliminar o jogador, era muito bom para nós. Por quê? Um regulamento discretamente. Porque a maior parte desses campeonatos, eu fiz uma partida de uma perda de rir, eu fiz um campeonato que não tem um regulamento digno. O que valoriza a arbitragem é um regulamento digno. Uma boa cota, que tu tem qualidade de árbitro, que tu tem uma cota, que tu não tem qualidade de árbitro. Então, para mim, para evitar, porque eu não invito a perversidade. Não? A gente poderá diminuir o cálculo de uma companhia, para estar adivinhando. Para mim, se tivesse esse detalhe, como eu estou lhe falando, não havia mais bom o jogador punido. Para departamento, se ele joga com esse cara assim, punha do jogador, tira ele. Os caras relaxam, a gente vai falar com o presidente, o diretor, e se quer ver, gente. Obrigado, Nukinar. Obrigado, boa sorte para nós.